Todos os anos, durante a quaresma, a cidade de São Cristóvão vive dias de celebração e é tomada por peregrinos que vêm de toda parte do estado de Sergipe para rezar e agradecer pelas bênçãos alcançadas. Localizada na região metropolitana de Aracaju, São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Um ponto turístico coloca a cidade no ranking das internacionalmente conhecidas. É a Praça São Francisco, tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Mas é a Romaria de Nosso Senhor dos Passos que atrai centenas de milhares de visitantes para aqui todos os anos. Há mais de 100 anos atrás, as pessoas são atraídas por esta imagem, pela graça que alcança quando vem a São Cristóvão. Neste período, na segunda semana da quaresma. A peregrinação é mesmo penitencial. Apesar de toda agitação que toma conta da cidade, é possível encontrar os fiéis em busca de recolhimento, meditação e crescimento espiritual. Essa é a segunda vez que fui convidada para vir participar. Gostei muito e gosto porque são coisas da minha igreja, da minha religião. É um dia de festa, sim, na casa de Deus. Seja de perto ou de longe, os romeiros se aconchegam como podem. O que não podem é deixar de participar das atividades. A família toda, o gênio, a filha, o marido. E aí vai. Já vem, pronto, fica. Três o almoço, antes já fica, depois fica na procissão. É muito bom. Os moradores, eles arrumam suas casas, doam sucos, água, comida, com promessas. Eles fazem promessas, alcançam a graça e retribuem com alimentação para os romeiros que vêm. A penitência do peregrino também é uma forma de agradecimento. Eu ia fazer uma cirurgia de coluna. Aí eu pedi ao nosso senhor dos passos que ele me ajudasse a fazer a cirurgia rápido. Porque hoje em dia está muito difícil. Aí, graças a Deus, ele me ajudou. Aí estarei aqui, toda de roxo, com os pés no chão, para acompanhar a procissão. A fé é quem cura, é quem faz curar todas as doenças que a gente tem. A procissão segue para a Praça São Francisco, onde acontece o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da Virgem das Dores. E uma missa encerra o dia penitencial. Eles transmitem o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. Nessa união, eles têm forças para continuar o seu trabalho, a sua labuta, o seu dia a dia exigente.